Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais de aqui do canal, quem vos fala é o Mulusquete E eu tô há um bom tempinho querendo fazer esse vídeo, porque esse vídeo é um pouco bizarro, né? Porque desde que a gente joga em Under Simulator, desde que a gente se envolve com esse jogo A gente vê que essa escola não é normal, que a história desse jogo não é nada normal Porque a gente tá acostumado com um tipo de escola, com um tipo de história, com tipos de personagens Que fazem sentido, aí a gente conhece esse jogo, a gente vê que tem muita coisa aqui Tipo, mano, não faz sentido E selecionei aqui pra gente 15 coisas que na minha opinião não fazem o menor sentido em Under Simulator pra mim Pra você deve ser outro, e se você tiver eu já te convido a desejar a comentar aqui embaixo Coisas que não fazem sentido em Under Simulator E sem mais longas, é um prazer te ter aqui Se você não é inscrito, se inscreve-se, seja bem-vindo ao canal E óbvio, né? Por favor, deixe o seu likezinho Que isso é o que acaba divulgando o canal pra outras pessoas Não custa nada de clicar no like É isso aí, fechou? Seguinte, então, vambora, né? Bom, a primeira coisa, né? É que aqui é a cidade de Under Simulator Ela é conhecida como Burazatown, tá? É uma cidade fictícia Que segundo o desenvolvedor, ela fica a oeste da capital do Japão Que é Tóquio Mas a coisa que me deixou encaduscado sobre essa cidade É, olha só, a volta aqui É como se isso aqui fosse um grande mar Um oceano Não dá nem de... Oi? Todo mundo veio parar pra ver aqui? Não dá de ver outras cidades lá Não dá de ver mais nada na água, né? Não tem coisa nenhuma pra ser vista Olá, moço, da Saiko Não tem Não tem É como se essa aqui fosse a cidade limite e fronteiriça E se eu não me engano A oeste de Tóquio Tem outras cidades Mas não tem nenhum tipo de rio Porque eu acabei de olhar no Google Maps Como você tá vendo aí E não tem nada do lado da cidade É... Alguma cidade, né? A oeste de Tóquio Que tenha um mar Porque a oeste de Tóquio É o próprio continente O próprio continente É o próprio pedaço de terra No qual tá o Japão Então não faz sentido Ter todo esse mar aqui Então Burazatown não poderia ser a oeste de Tóquio Bom, outra coisa que me deixa bem incomodado É isso aqui Mano, que colégio Seja fundamental Médio até faculdade A galera vai estudar Sem levar uma mochila nas costagens A galera ali A gente dá uma relevada Porque elas não tão levando materiais de estudo Elas estão levando instrumentos musicais Mas ninguém leva um material pra mochila Tá tirando essas aqui também Que são as fofoqueiras Elas levam Devem levar bobagem aqui dentro Ninguém leva uma mochila Com material Com lápis Uma caneta Como é que essa galera estuda? Só no zap? Não tem como Duvido, cara Não tem como tu anotar tudo no zap E nem... Essas aqui Essas aqui não levam mochila, velho Elas levam um regador Não tem regador na escola, velho Mas tem material escolar? Não sei Outra coisa, né? Que é de se notar É que tipo, mano Por que Tu tem que Literalmente subir Um morro Como vocês podem ver aqui Pra chegar até a escola Porque a escola é alta Tipo assim Olha lá, mano As casas são baixinhas Tá ligado? Retos Aí tu tem que subir uma montanha Pra chegar na escola Isso não faz sentido Porque a escola não é no mesmo nível Que as casas Então tipo, por que tem Essa grande subida? Bom, é óbvio Que uma das coisas Que eu iria comentar É um labirinto Mano Por que tem um labirinto na escola? Eu quero um argumento teu Aí Bem fundamentadinho Me dando motivos Para ter um labirinto Não faz sentido Ter um labirinto na escola O único motivo, né? A única vantagem De ter um labirinto na escola Seria basicamente Para desovar em corpos Aqui, né? Ou pra galera se pegar É basicamente isso Pensa nos teus colegas de turma Pensa na tua escola Imagina se na tua escola Tivesse um labirinto O que você acha Que iria acontecer Nesse labirinto, hein? Fala pra mim Fala pra mim O que tu acha? Não faz sentido Ter um labirinto na escola Sério, não faz mesmo Bom, considerando Que isso é a Ender Simulator Outra coisa que não faz sentido É ter esse refeitório na rua, né? Porque a gente sabe Que no intervalo das aulas Ninguém senta aqui Pra comer A galera fica toda lá Sentada Nas cadeirinhas Na frente das salas Comendo Então esse refeitório aqui Podemos dizer Que foi um grande desperdício De dinheiro Porque ninguém fica sentado Aqui comendo na rua Não tem tanto aluno Assim que fique zanzando Aqui pela escola Então esse refeitório Outdoor é meio Whatever, né? E as únicas opções De comida são o que? Enlatados? Biscoitinho? Nossa, não, né? Isso não faz sentido Outra coisa que me incomodou Bastante É aqui no vestiário Cara, me explica Pra que Tanto Chuveiro? Sério Eu duvido Que todos esses Chuveiros Sejam ocupados Não tem pra que Ter tanto Chuveiro Gente Desperdício de água Estamos numa crise climática Pra que Tanto Chuveiro? Irmão Tem gente Que nunca Deve ter Tomado Banho Nessa escola Mas tem Um monte De chuveiro Não faz O menor Sentido E só Alguns Tem uma toalhinha Tá ligado? Outros Não tem Pra que Tanto Chuveiro? O desperdício De água Que absurdo Conscientização Ambiental É Menos 80 É absurdo Não faz Sentido Falando Em não Fazer Sentido Meu irmão Eu não vou Nem falar Nada Cara Tem a Estátua Do diretor Da escola Na moral Pelo amor De Deus É um É um Ego Tão alto Do diretor É uma Coisa Tipo Uau Eu sou Foda Que vou Fazer Uma Estátua Minha Dentro Da escola E a gente Sabe Que o diretor Da escola Ele é Um Leringue Ele é Um cara Medroso Ele é Um cara Meio É E mano Se isso fosse No Brasil Esse cara Que quer uma Estátua Dessa Já seria Uma zona Imagina A tua diretora Da escola Fazer uma Estátua Dela Na escola Sem cabimento Lembra Que eu falei Que não fazia Sentido A escola Ser alta Pois Então Quando a gente Vai construir Uma piscina A gente Cava Para baixo Então Porque A piscina De Andere Simulator É Alta Não Faz Sentido Para que eles Construjam Uma Mega Construção Aqui Quantos Metros Quadrados De material De construção Eles tiveram Que levantar Para fazer Uma piscina Ah Eu sei Mas tem Uma bomba Que se a gente For aqui Pelo lado A gente Chega Até a Casa De máquinas Da piscina Sim Eu compreendo Mas gente Para que levantar Uma montanha Aqui Se a gente Simplesmente Pode Cavar um buraco Para o chão Não faz sentido A piscina Que é para ser Para baixo Ser nas alturas Não faz Outra coisa Que me incomoda Bastante É que a escola Está sempre Limpa Tá Porque A gente sabe Que depois Que os alunos Têm aula Aqui em Adere Simulator Eles acabam Limpando os corredores Limpando a escola Mas maluco Não é Duas pessoas Esfregando Aqui um pedacinho Do chão Que vão limpar Todo o chão Aqui Da rua Por exemplo Todo esse piso O que me incomoda É que não tem Um zelador Na escola A escola é da Psycho Corp A Psycho Corp Não tem dinheiro Para contratar Um, dois, cinco Vinte zeladores Para a escola Bota os alunos Para fazer isso Os alunos Não vão conseguir Limpar essa escola Maluco Toda escola Do tamanho Que essa porcaria De escola é Duvido muito Que conseguiriam Acho que Já que a gente Está falando De algumas deformações Outra coisa Que não faz sentido Moleque É tudo ser reto Na escola Aí do nada Tem um morro Específico Que ele é um cone Mano Não faz sentido O cone Ser a única Deformação Na escola E tipo Toda escola É retinha Não, mas aí O morro Que tem árvore de cerejeira Ele é todo torto Não tem Já que a gente Está aqui Me diz quem é Que treina Para as olimpíadas Numa pista De atletismo Que é reta Não tem Como dobrar Não tem como Fazer curvas É uma pista De atletismo Simplesmente De velocidade Porque tu tem Que ir reto E acabou Aí tu chega na ponta Aí tu dá Meia volta E sai Cara Olha o tamanho De espaço Que tem Faz uma pista Circular Oval Ou o que seja Não faz sentido A pista de atletismo Ser reta Essa é um pouco Mais detalhista Porque eu sou Um pouco chato Com algumas coisas Mas mano É muito difícil Tu encontrar Bebedouro Nessa escola Sério Tu tem que ir em locais Muito específicos Para encontrar Um bebedouro Então olha só Tu chega a contar Nos dedos Quantos bebedouros Tem na escola Aqui ó Um Aí lá do outro lado Tem outro Mano Bebedouro tem muito pouco Nessa escola Essa galera aqui Deve passar sede Isso não faz O menor sentido Porque a galera Devia poder beber Água de boa Né mano Então poucos bebedores Como assim Tá mas Mas agora Essa é a mais legal Tá Não faz sentido E André Não tá pronto ainda Ha Piadas Isso realmente Não faz sentido Todos nós sabemos Especialmente você Que tá assistindo esse vídeo Já tá cansado De assistir André Simulator Todos nós mano Não faz sentido Já devia tá pronto Essa porra de jogo Outra coisa Que não faz sentido É que no momento Que a gente vai estudar Né Nós estudamos Biologia Química Linguagem Educação física E psicologia E adivinha quem é que nos dá Todas essas aulas Sim A nossa autodidata A nossa Única professora Uma mesma professora Uma mesma professora Nos dá Todas essas matérias Ela tem que ser muito foda Tá ligado Pra ser a mesma professora Pra tudo Porque duvido que onde tu estuda É o mesmo professor Pra todas as matérias Mano Não rola né Tipo é um professor Pra cada matéria Não Mas a fodona aqui Ela sabe de tudo Outra coisa Outra coisa que não faz sentido Mas fez antigamente É ter um gato aqui Ele fazia parte De uma antiga Tesca da Osana Que tu tinha que pegar Um gatinho Ou achar o gatinho Pra ela Mas até hoje Esse gato Tá aqui Passam-se as semanas Dias Horas E a porra do gato Tá parado aqui Não dão comida pro gato Não dão água Não vacinam E esse gatinho Tá aqui Me explica Qual é o sentido De ter um gato aqui Não sei Lembrem Vocês se lembram Que eu falei Que a escola é muito limpa Mesmo sem zelador Então Que nojeira é essa Que todo dia aqui Tem sujeira Sujeira absurda Nesse lixo Porque a zona Do incinerador É simplesmente Uma zona Nojenta Uma sujeira Uma mistura De lixeira Com lixeira Não era pra ser Uma escola limpa De primeira classe Então porque tem Essa zona aqui Podre da escola Não faz sentido E por fim Eu acho que A coisa mais WTF Desse jogo É simplesmente A violência Que as pessoas Têm com você Por exemplo Se tu encosta Na pessoa Ela não conversa Contigo Normalmente Ela simplesmente Te tá Que spray Na cara Spray De pimenta Que P de violência É essa Nessa escola Onde tu fica Literalmente Atado E tu é expulsa Tu é expulsa Por encostar Numa pessoa Isso Não Faz o menor sentido Imagina Tu encosta Numa pessoa Ela te tá Que spray Na cara Porque ela Porque ela Querida Da professora E tu Entra Expulsa Expulsa Numa escola Enfim Não vou me estressar Mais do que eu já estou Bom pessoas Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Foi um vídeo mais Vamos ver o que não faz sentido E a gente sabe Que tem muita coisa Que não faz sentido E eu acredito Que tu tá vendo Esse vídeo E tem também Tipo Cara Realmente Tem uma coisa Tem isso aqui Molu Que não faz sentido Eu gostaria muito De saber O que não faz sentido Pra ti André Simulator Comenta aqui embaixo Espero que você tenha gostado Um abraço Molusquete Deixe seu gostei Valeu E falou